Olá, meu povo! Hoje a gente está fazendo uma mudança na roça Como vocês podem ver, o caminhão já chegou Nós já estamos carregando aqui É uma sobra, que o resto a gente já levou A maioria já levou lá para frente Agora daqui para frente, aqui vai ficar Esse poejo que eu já replantei, está feinho? Vou ter que replantar mais um pouco para dar para o meu povo Aqui também tem uma erva plantada A gente vai tirar depois Então agora daqui para frente, aqui vai ficar só verduras E a gente já está renovando as coisas da roça Já está aí tudo Depois que a gente deu essa parada com o rancho A gente está colocando tudo em ordem de novo Vamos explicar, mãe, para quem está pegando um bonde andando Aqui antes ficavam todas as ervas medicinais Era só farmácia aqui natural, não é isso? Isso, agora tem um cantinho especial para lá E hoje eu vou estar mostrando para vocês esse cantinho especial e mais coisas E mais umas técnicas, umas coisas que a gente aprende Deixa eu levar lá Está pesado, não é? Está tranquilo Só renovando hoje Já está cheio de pó branco, né mãe? Explica o que é esse pó branco Esse pó branco é calcário Para tirar a acidez da terra Olha que riqueza Deixa eu contar para você a história desse amor perfeito Falei a palavra correta? Falei A minha filha e a minha nora é boleira Então é confeiteira Daí uma cliente queria um bolo enfeitado com o amor perfeito Daí ela comprou as mudilhas e levou lá para a minha nora Quando chegou lá, estava tudo assim, desse tamaninho aqui só Tinha uma florzinha em cada um Tinha 20 mudinhas Morreu uma que chegou já morta, né? Daí a minha nora usou e guardou Falei assim, eu guardei sem que eu plantasse Ah, mas é lógico Chegamos aqui, cavocamos esse pedaço E estercou, plantamos Quando plantamos, estava tudo sem flor Por isso que as brancas ficam tudo meio perto Que coisa, você viu, filho? Só uma que ficou mais longe Que quando está com flor, a gente gosta de intercalar Para ficar um colorido bonito, né? Olha, para você ver Ia jogar fora, né? Tirou lá para enfeitar o bolo Ela falou assim, um desse jeito O que eu queria para enfeitar o bolo, né? Mas é meu, guarda Vamos lá O que vai enfeitar agora, salada Já podamos as árvores frutíferas As árvores de flor Aqui a gente poda tudo Dá tratamento, né? E cuida, né, filho? Eu falo para a turma Não basta plantar, né? Tem que cuidar E aí cuida Hoje é domingo, minha mãe Hoje é domingo E o evangelho de hoje falava justamente sobre isso, né? Sobre cuidar da terra Cuidar da terra Ela precisa ser cuidada para poder plantar, né? É, a terra, a terra, a terra nós também A gente precisa ser um pouco de terra boa também É difícil da vida aí Uns intervalos que passam na vida da gente, né? Vamos falar assim Que passam na vida da gente A gente quer ser terra boa Mas às vezes alguma coisa acontece Dá um desviadinho Mas Deus é grande Deus é grande Ele põe nós no trilho de novo E nós continuamos Estamos aqui firme e forte trabalhando E querendo ser essa terra boa Vamos chegar lá para mostrar mais uns ensinamentos para o povo Ah, eu esqueci de tirar o sombrite Porque assim, quando o sol está muito quente Eu estou mudando eles agora aqui Aqui no rancho a gente colocou Fez essa bancada Especialmente para as ervas Já que a gente vai mostrar o lado que não é erva, né? A gente colocou essa forração, esse grama artificial Tive esse negócio, né? Tinha lá as crianças Tinha lá na cidade Que o povo usa em temporada essas coisas, né? Daí sobra Eu coloquei aqui para amenizar um pouquinho A madeira, o tratamento aqui Proteger E o que eu faço? Para vocês verem Aqui Vamos prender no meu povo Você para ir fazendo as perguntas, tio Para que serve a areia, mãe? Para que serve? Para manter a umidade Isso Porque aquele não está no solo E por que eu não gosto de deixar muito no solo? Eu gosto de deixar ele em balde Que a gente tem mais cuidado sobre ele, né? Porque na terra, às vezes o mato invade Agora está uma época seca Porque é inverno Mas no calor o mato cresce muito Porque chove muito e cresce muito, né? Eu já trouxe um pouco Já está aqui preparada As coisas tem que ter carinho, não é mesmo? Essa técnica, sabe como é que a mãe foi adquirindo? Quando a gente não morava aqui, né? Ah, que vinha só uma vez na semana, né mãe? Isso As plantas a gente estudiava demais Não tinha que ficar molhando as plantas, né? Aí você faz assim, entra em contato ali Então vamos começar Esse é a ruda Esse é o poejo Eu já replantei ele, né? Vou tentar as mudas para que eu replantei Para dar para o povo que pede Esse é a sorga também Para tosse, para tosse Para mim tinha que estar uma plaquinha escrito nome E para que que serve? O hortelã, nessa época ele está em um baldinho Porque é inverno Ele fica aí, não sai direito Essa é a palmitária Que é bom para tratamento urinário Infecção de urina Esse é o alecrim, é mais um mudinho Que eu estou ajeitando ele para Para botar na terra depois Eu deixo ele ficar bem fortinho Gente, isso aqui é um santo remédio Santo É, experiência própria Vamos falar dele? Pode falar Vamos falar A filha caiu Com uns mal-estar no ventre, né filha? Sim Dorzinha, dorzinha, dorzinha E correu, fez exame Por conta própria de urina Não deu nada Mas diz, como é que não deu Se eu estou sentindo, né? Daí ela começar a tomar isso aqui Tomou uma semana A dor sumiu e desapareceu Nossa Eu tenho 10 dias, mãe É? Mais de semana Então eu estou mentindo Mas todo dia eu fazia o chá E tomava rigorosamente Então para quem não conhece Está aqui, né? A cavalinha Também Trato urinário Esse aqui é o Ah, muita gente perguntou Que você dá um florzinho amarelo Dá assim Esse aqui é o Fui de nome, Fih? Ah, essa senhora não sabe eu Rubarbo É muita coisa O rubarbo Esse é o fazema É remédio também Lavanda, né mãe? Lavanda Lavanda É remédio também A erva de Santa Maria Eu tenho uns pé-hima Eu deixo no balde também A vela toma pede O bálsamo Um santo remédio A erva de cideira De folha Né? Eu tenho de capim E eu tenho uma que eu trouxe Mãe, a lavanda Como que faz muda dela? É difícil, Fih É difícil? Não é fácil, não Ah, tá Tá, vamos falando Esse aqui é o Ah, tá Esse aqui é o É o Erva doce? Não É o crampo Lembra da pedra de campo Que a gente comprava Tudo assim Pra pôr na fazer Aquela alívio imediata Aqueles padores É o mesmo Só que esse aqui Ele tá Ele ficou meio de diadinho Abandonado Por causa do rancher Mas ele tá no tratamento já Esse Esse Fugiu o nome desse aqui Esse que também É pra Ai É tanto remédio Vamos lá gente Coloca o nome aí Se vocês souberem Depois eu vou lembrar Ajuda a gente Então Porque esse aqui também É pra tratamento De tumores Cancerígeos Pequenos Né É Perfecção de intestino Eu tenho um pé grande Mostra o pé grande lá Fih Olha o tamanho Que lá é a matriz Né O coisinho Esqueci o nome Esse aqui Você pode fazer ele Colocar na salada Como é feito salada Cortar a folhinha Lavar bem lavadinho Comer Porque ele não tem sabor Esse aqui é um Ele tem aqui uma florzinha aqui Na folha Fugiu não Mas que coisa É essa mesmo É muita informação Pra um dia só Né Fih Esse é o Como é que chama O bálsamo Hoje Esse é o bálsamo Né E sabe o que eu tenho Ele não tá Totalmente pego O grande aí Do amiguinho Esse é o Esse É o Boldo Esse é o boldo Esse O bálsamo do Chile Se alguém conhece Ele é da árvore grande E ele é amargo também Esse também foi Tome Vamos aproveitar os potes De amaciante Não Aqui dá aproveita tudo Imagina De água De tudo De fazer carne De água É tudo Não pode não O que mais Que tomar por aqui Esse Também tá em fase de muda Vou mostrar Esse é uma Outra erva cideira É Que a gente chama limão Ela dá pé alto Esse aqui é pro controle Da pressão alta Esse ganho aqui Vai até um monte Ele é cheiroso Você viu Dá um chá verde gostoso Umas folhinhas compridas Né Como chama Erva cideira Erva cideira de limão A da pé grande Essa é a capinha Essa é de folha E essa cideira Mas tá pegando Não vou pôr aqui ainda não Porque a queima Tá pegando no sol Deixa eu mostrar o outro Esse aqui morreu Outra coisa Esse aqui é o mudinho Que eu tô fazendo Do Do Pra minha amiga Eu coloquei aqui Umas 20 estacas Você vai ver minha amiga Minha chará De A erva baleira Ela pega Mas não dá raiz Sobrou essa aqui agora Quem souber aí Como é que faz Muda Porque eu não quero Só pra mim Eu quero pra dar Pros outros também Por isso que eu gosto De fazer muda E esse outro É o Arnica Eu fui na casa da tia Semana passada E trouxe Umas mundinhas Eu tenho ela Arnica dessa sementinha Eu joguei uma sementinha Aqui também E trouxe Esse aqui também É pra Pra dores também Pra dor pra um monte de coisa Nossa Quando eu for fazer As receitas aí Eu vou dando pra vocês Esse aqui é menta Fia Menta Esse é o hortelã Pimenta Né Eu tenho esse aqui E tem mais Eu tenho a matriz também Que eu dou muda Pro povo Esse é a sálvia Remedião Esse aqui eu vou ter que tirar daqui Que ele tá aqui por acaso Esse aqui é o O manjericão roxo O enjoadinho Tá aqui Alguma coisa eu sei Tá vendo É, viu Esse é o enjoadinho Esse é a erva baleeira Tá aqui Esse é a alfazema Esse aqui é A gente vai estar falando Esse aqui Mas esse aqui é Eu tenho um controle também É ajuda E no tratamento do alzheimer A sálvia Né Tem essa Tanto é que eu tenho até dois Olha como é que tá Ela tava raiz ali Olha pra vocês verem Por que que tem areia Areia é por isso A areia tá moiadinha Né Vou deixar aqui mesmo O Ah tá A Marcelinha Depois a gente vai falar Vamos falar da Marcelinha Depois eu vou falar Pra que mais Deixa eu mostrar Vocês vão rir de mim Eu faço um dia Ah, mas você é antigo Não É assim Eu não vou levar um pote grande O que que é isso aí? Como o poejo E a sorda Esse aqui é pra uma amiga Que eu vou levar lá No Rio Preto Vamos deixar aqui Tá aqui Vamos mostrar aqui Depois a gente vai falar dos Esse é um A Marcelinha Né Tá dor de barriga É Tá dor de barriga Barriga ruim Vamos falar barriga ruim mesmo Né Tem mudo aqui pra dar já E depois eu vou estar falando Esse aqui Mas vamos mostrar como é que ficou Aqui a parte das flores Aqui tá as brilhas Por que que serve É mudo que a gente faz mesmo Mostra aqui pra turma O tamaninho que é a muda É pequenininha Tem menor ainda Se você for ver Tem menorzinho Ah, o mato tá tomando conta já Ah, tudo com areia aí Como vocês podem ver, ó Né O Por lá vai ficando Eu vou plantando em vaso maior Né Quando ela tá maior E tá bonita Sobe Porque tá meio injustiante Então Tirar um pó de coisa aqui Né Esse aqui foi prêmina Que a gente refaz Ela dá o ano passado Depois lá vai ficando feio Você limpa ela Tira as raízes Bastante E troca de terra Reformada Reformada E aqui a parte da orquídea Aqui cada um deu um Tem a dona Nadir Tem meus filhos Tem a Vitória Que deu um Esse que minha irmã Zélia Já tá parando de dar Né Tem a Vera Tem a dona Alice E é umas mudas Que o filho dá também A Lena também Que deu pra mim, mãe Aquela orquídea amarela Ela tá aí ou tá pendurada Ela tá ali atrás Ela não tá pendurada não Tá A gente tá pendurando Ah, deixa eu explicar pro povo Por que esses vasos Esses vasos Eles estão Eles entram em época de embernação Quando tá lindo Tá lindo É tudo embernado Essa é rosa Tem roxa Tem pink Tá tudo embernado Foi bom ela pegar água Porque eu lembrei do nome Da outra benção De Deus Amaranto Amaranto O amaranto E o avelose Mas tudo com ar É pro tratamento Dos tumores cancerígenos Mas vamos Dar uma guardinha Aqui Já que eu vou falar Da 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 Marcelina Olha gente Eu tô um dó De minhas plantas Ficam assim Vou fazer uma proteção Pra eles agora Que bate um pouquinho Mas as árvores Tá crescendo Assim que tiver cheio De folha aqui Eu vou plantar Oliveira aqui Ela dá uma refrescada Nelas aqui Né Mas essa azuna aqui Tem que cuidar Não é mesmo gente Que ajuda de ação A gente tem que Amar as árvores Que Deus deixou Mas vamos falar Ali agora De uns tratamentos Pra dor de barriga Deixa eu pegar Minha faca Aqui Depois Vou pegar Uma laranja Esse aqui Depois eu vou deixar Mais aqui Mais sombrio Né Depois a gente Vai colocar o sombrito Aqui de novo Né Tudo com carinho Tá meio feio Mas só tem benção Né Fia Tem sombritice Aqui né Isso Essa tela Aqui Né Quando a gente Feu o rancho Precisou cortar um pouco Da Lixia Mas já tá brotando A gente pôdou Numa lua boa Já tá crescendo de novo Mas aí ela vai crescer Aqui o galho Vocês vão ter que ir empurrando Ah com certeza A gente barra Puxa pra lá Estaca com taquara Com bambu Vamos falar de três ervas Fia De três ervas Pra dor de barriga Barriga ruim Vamos falar barriga ruim Mesmo É Que eu Eu tive essa experiência De atrás Né E O emocional mexe com a gente Né Fia Então vamos lá Isso aqui Um santo remédio Pra barriga ruim Vamos falar barriga ruim Eu não tenho a losma A losma também É um santo remédio Mas ela morreu E eu não subi Lá na casa da comadre Buscar a outra muda Né Tem umas mudas Que vai bem pra frente Mas vamos falar Da outra também Né Vamos por aqui Fia Não esquecemos De mostrar O meu pouco O limão siciliano Ó Ficou pra trás Vamos pegar esse Que que tá mais maduro Ó Ou vamos deixar pra Júlia Pegar depois Mas sai Opa Mas ela tá desanimadinha Ele pulou na minha mão Já Os nossos limão São os primeiros limão Siciliano Né Prantação do padre Pedro Né Lá onde ele tá Tem muito Lá em Roma Ó os novinhos Dando aqui já Ó Novinho Né É assim Esse aqui tá aqui Mas a hora que Afrontar mais Eu vou pôr Dando na goiabeira Ah tá bom Vou chegar na goiabeira É Vamos deixar aqui Né meu Goiabeira Daqui mãe Pode ajudar pra mim Eu tenho um bolso Goiabeira É lá também Um santo remédio Pra barriga ruim O povo antigo E o povo da antiga Vai saber disso E a goiabeira vermelha Que aqui tem uma vermelha E tem uma branca O que mais serve pra dor de barriga De barriga ruim Vamos lá nela Aqui Vamos pro baixo Achei que era uma pergunta Não então Ó Aqui já colocou O calcário E já colocou Proteção Capinou Né A gente vai colocar Em todos os outros também É devagar né Fih Aqui tá nossa Ah lá tem um pezinho Desqueci de mostrar É o Mudinha nova De Fugiu O alecrim Esse é o Aham Eu vou lembrar Depois Essa sentiu o cheiro Ai Alfa vaca Essa sentiu o cheiro É outra bênção Que a gente tem Né Vamos aqui Na Esse pé Já tá com Tá com flor Vamos mostrar Vocês vão aqui Que tá com flor Pra você ver Pé do que Que esse aqui Fih Você sabe Aquela goiabinha Não é Não é É uma goiabinha Que é essa daqui Não é Ela começa com P P Ai mãe Pitanga Você pede pitanga Pitanga Ela vai pra lá Essa é a araçá A pitanga também É araçá Mas eu chamo de goiabinha É A pitanga Ela também é um remedião Pra barriga ruim Quem tá vendo É mesmo Barriga ruim Daí você vai vendo Tudo da família da goiaba Né Pra você ver A pitanga É um santo remédio Também pra barriga ruim Barriga ruim Essa é a araçá Também É outra benção Que é pra barriga ruim Também Usa a folha A folha A folha Mas tem goiabinha Faz o chá Como que é É chá Tudo chá Deixa eu Tá protegidinha Né Zizica Ah senão a filha Não come A mãe sabe que a filha Vem a mãe Encapa aqui Senão Mas deixa fechadinho Porque ele tá verde Não tá não Tá gostosa Tá boa Põe no bolso Deixa eu morder aqui Pro pessoal ver ela por dentro Morde Ai uma delícia Né filha Coisa boa Essa é fora de época Mãe do céu É não Tá maravilhosa Tá eu sei Por isso que a mãe guardou pra ela Porque ela gosta E vocês não sabem O que que mãe faz nessa vida Só pensa nos feios Não é mesmo filha Guarda essas duas Pode pôr Deixa eu puxar a proteção Eu protejo Protege laranja Protege coste Chega aqui Não tem presa Pouco né Ah mas Ah então é isso Vamos Finalizar aqui Nesse pé de pranto Que a gente ainda não falou Que é o Mãe tá feia Que tá a faca na mão Esse é um antibiótico natural Né Antibiótico natural Alguém pediu Esses dias Perguntou Né Daqui uns dias A gente vai estar falando dele De duas formas Como usar né E nossa horta Que beleza Que tá tudo plantadinho Eu não aguento gente Falar só de erva Tem que gostar Essa alegria Que a gente Vendo agora Refazendo a horta de novo Tem mudinha no pote Tem o O A salsinha Esse ano Ela não foi boa Agora comprei umas budas bonitas Tá vendo que a mãe tá viçosa Tá bonita Você muda de salsinha e filha Como que tá aqui né Tava vindo ruim As salsinhas mudas Agora vem umas budas bonitas Eu compro pequenininha Desfio ela Coloco em potinho Depois eu coloco em pote grande Daí tem que ser grande Mas é isso meu povo Então hoje Nessa mudança na roça A nossa limpeza Cuidando dos matos aí Das plantação Calcário Cuidando Que tem que cuidar Com amor da nossa natureza E é isso aí meu povo Muito obrigada pela atenção Até o próximo vídeo Ou receita E fique com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto